Olá, o Estação Cultura chega nesta sexta-feira, trazendo reportagens e entrevistas sobre eventos de movimento da capital neste final de semana. Vamos falar da festa de boa literária, da Bienal do Mercosul, do palco Giratórios Fest e também de peças teatrais. Ao vivo aqui no estúdio, a equipe do musical Pitocando fala sobre os últimos dias da temporada em Porto Alegre. E começamos com um bate-papo com os atores da festa Maratona de Nova Iorque, montagem que faz somente duas apresentações neste final de semana no Teatro São Pedro. A gente já tem que fazer isso. A gente já tem que fazer isso. A gente já tem que fazer isso. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito bem. A gente tem que ter uma ligada para o futuro, mas, por exemplo, queria fazer aquele período, isso faz uma espelha ali, então, passou mais dois anos a vir a construir uma realização alimentada, espetá-la, e a gente está morrendo até no final, no campo último, no campo direito, e é o que eu quero fazer com a gente, a mãe, por querer ter que fizer as primeiras vidas. A gente tem que ir para o Brasil, e a gente tem que ir para o Brasil, e a gente tem que ir para o Brasil, morrer lá na Brasília, depois de dar tipo, eu vou a gente ir para o Brasil, depois de sair, depois de ir para o Brasil, que era o Brasil, que era o Brasil, que era fazer comida, eu tinha um tipo de esporte, que eles chamavam de sistema, muito importante, que é uma formação baseada em uma família fundamental, em um problema da mãe do Rio de Janeiro, que também é uma situação de promover, entre várias meninas, o trem da vida de ter uma família e a luta, e é um problema que está na minha família, para eu poder entrar ali em cada vez que você está atrás da vida, mas o fundamento de todo o tipo de comida, de todo o tipo de comida, é uma癇, que é uma coisa que eu estou vendo aqui. E aí, o que é que eu vou falar? Eu vou falar sobre isso. Tem várias pessoas que passam com dois amigos, um com o outro, que eu quero ver que eu quero ver, porque, por exemplo, o que eu quero dizer, a mãe, 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 Mas, falando nisso, treinam-lhes que eles se preparam para o problema. Então, eles treinam-lhes só dois amigos, na verdade, uma personalidade bem oposta, que é uma espécie de trabalho. Dois propositores do amor, dois tipos de ser humano, um também determinado, mas espírita, e ele é uma espírita, porque eu tenho tentado evitar de acordo com o que precisa de um estímulo que é mais predisposto, e ele é um dos três amigos, e eles estão em uma preparação, uma humanidade e uma vida, para a sua espécie, do que a gente vive, dessa coisa de fonte de nada, do que a vida, que a vida é um povo de Deus, é uma coisa, a gente vive uma coisa tão estranha, e ele coloca de uma maneira muito divertida, que é como colocar esses dois amigos que batem quatro de amém pela amém. Após ter interdireção, de uma truque, amém, amém, temos loucamos, um sempre o mesmo entre, com a espécie de 명na, com amém então... em que todos osetas, sãoisen para coadrelles da mamão, mais isso após, há o trabalho, o motivo, derίο, espécie imagine, uma espécie de immunos, porque, ela sai, ela sai, você tem, dentro deACE. Dinto da substitividade de funções públicas. E uma passagem de tempo, eles começam a correr, mas estão falando de uma metade. Então, você tem que ter uma passagem de tempo, ela tem que estar indo de um dia. E eu digo que o dia de pausagem, porque você tem que... Eles começam a entender, não ligar o meu nome da Mariana, eu vim ver comandais lítimos, mas elas não têm uma escrava de forma, e eles vão entender que elas têm uma cidade grande. Chegou a Porto Alegre neste domingo o espetáculo Goiananense Boi, com direção de Hugo Rodas. A relação de amizade entre um homem e um boi, é o tema principal da montagem do grupo Sertão Teatro Infinito. A peça ocupa o Teatro Suspeste às 8 horas da noite. E foi lançada agora pela manhã no Teatro São Pedro, a Bienal do Mercosul 2013, quem nos traz mais informações, é o repórter João Vicente Ribas. Em 2013, eu lembro de fim ao Mercosul. Hoje, aqui em Jardim São Pedro, nós tivemos aos três palestrantes e autistas que vão participar desse edição principal durante dois meses daqui. Portanto, pode estar tomando um monte, um monte em gosto, que é a coordenadora, por agora, fica bem grande. Hoje também tivemos, novamente, um programa Rede de Informação. Sim, que é o projeto central do projeto Pedagógico, que é uma iniciativa de formação integrada para mediadores, público, com educadores. É uma compreensão de maio em novembro, em português no interior do hospital, e em outros países, e também através de uma plataforma de explorância com educadores e mediadores em todo o Brasil. E terminando o final de semana, fecha e pôr a literária, e agora nós conversamos com Gabriel Pardal e Maria Rezende, integrantes do coletivo Ornito Orrinco. Formado por poetas, jornalistas, dramaturgos e músicos, O grupo hoje possui um site onde colunistas fixos e colaboradores postam textos diariamente, mas esse projeto, esse processo todo, não aconteceu assim, né? Começou de uma maneira bem formal, bem simples, não é, Maria? É, o Pardal é o responsável por tudo, na verdade. Eu inventei esse negócio porque eu queria juntar uns amigos que eu sabia que escreviam e que eu queria que eles escrevessem mais e queria mostrar para as pessoas a possibilidade deles fazerem coisas e escreverem. Então, foi meio que um estímulo para eles também. Então, eu reuni todo mundo e aí eu formatei esse negócio chamado Ornito Orrinco e a gente iria fazer, inicialmente, ia ser meio que uma revista mesmo, mas só com texto, e que a gente ia enviar para um número de assinantes. Só que aí a gente viu que não dava para imprimir essa revista. Ficou muito caro, porque a gente tinha assinantes até de Berlim. Como que a gente ia enviar isso para Berlim? Ficou uma coisa assim, a gente não tinha esse controle. Não dava. Não dava. Aí a gente fez pela internet, por e-mail. Mas era uma coisa muito misteriosa assim, a pessoa tinha que assinar e aí ela recebia aquilo. Não era um site que você entrava e estava ali o conteúdo o tempo inteiro. Era assim. Então, foi interessante que era um pouco um clube das pessoas que participavam, né? Mas, de repente, isso se tornou uma vontade de mostrar para mais pessoas. É, na verdade, eu acho que o que foi bacana do Ornito Orrinco desse formato, eu acho, é porque a internet é um universo, né? Está tudo muito disponível. E esse formato que o Pardal inventou tinha esse mistério, assim, você tinha que mandar um e-mail dizendo, os alquimistas estão chegando. E aí, a cada domingo, a cada quinze dias, um domingo chegava na sua caixa postal aquela revista e aí você falava para um amigo, nossa, é muito legal. Ele falava, ah, eu quero ler. Não, não tem como. Ah, você tem que mandar os alquimistas estão chegando e esperar, entendeu? E é uma coisa surreal, porque assim, a gente divulgava o mínimo. Ou quando divulgava, era na palavra, na rua. Meio, ah, eu faço um negócio aí que ninguém nem sabia dizer exatamente ali no início o que era. como o Ornito Orrinco, assim. E aí, a gente não divulgava muito. Não tinha muita coisa assim, então, fazendo isso, etc, e tal. Mas, com o passar do tempo, foi tendo mais assinantes, cada vez mais assinantes, e a gente falava, o que é isso? O que está acontecendo? É, eu acho que também foi bacana quando eu comecei a fazer, porque eu sou poeta e nunca tinha escrito em prosa, enfim, para mostrar. Eu acho que o convite do Pardal para todo mundo teve um pouco isso, assim. A Letícia Novaes, que é uma das colunistas, é cantora, compositora, e aí está escrevendo, a Kelly é atriz, é dramaturga, mas muitas das pessoas nunca tinham escrito, eu acho, num formato em prosa, meio crônica, meio conto, para publicar. E ele, em geral, propunha textos, propõe textos. Então, estava todo mundo... Propõe textos, propõe temas. Estava todo mundo escrevendo sobre o mesmo tema, e às vezes coisas completamente diferentes. Então, assim, vários pontos de vista de pessoas muito diferentes sobre um assunto que ele estava propondo, assim. Esse projeto virou livro agora, né? Você tem aí, né? Agora, a gente publicou. Na verdade, a gente fez dois anos de ornitorrímico. Vamos mostrar o livro aqui para... E... Dá para a câmera aqui. Dá para a câmera. Dá para a câmera. Olha lá, estou vendo o nosso... A gente fez dois anos de ornitorrímico e 50 edições. E aí, chegou o momento que a gente falou assim, vamos publicar isso, né? Vamos ver o que acontece. E aí, eu tive que fazer um tipo top 10, 10 melhores edições, ou as 10 edições que eu acho que representavam mais o ornitorrímico. E a gente publicou pela Sete Letras, e estamos fazendo um lançamento aqui, em Porto Alegre, do Rio de Janeiro. Olha só, isso é muito bacana. E você também está com alguns livros aqui também, né? Um CD... É, eu sou... Eu trouxe aqui as minhas... Os meus dois livros que eu tenho publicados, que é o Substantivo Feminino, o Bendita Palavra, e o Bendita Palavra também é um disquinho, com os planos falados. Porque eu sou muito da poesia falada, então, sempre que eu faço livro, eu faço disco junto. E o Pardal tem o Carnavalha. É o meu também, que foi o meu primeiro livro publicado, que a gente já veio aqui na Pequipona, nas reações anteriores, para a gente lançar esses livros aqui. Então, no domingo, a partir das 5 da tarde, bate-papo, então, sobre esse pessoal do Projeto Forno em Torrinco, lá na Casa de Cultura Magnitana, na Rua dos Andradas 736. Obrigado pela participação de vocês aqui. Tá ótimo, a gente espera todo mundo, e vão chegar os vários outros bichos para compor aqui. Ah, os outros comunistas vão vir para a gente aquecer isso aqui, que a gente está passando frio, mas vai ficar com isso. A gente vai fazer uma praia aqui no Forçamento. Bem, e no ano em que se comemora os centenários de Vinícius de Moraes, a Festa Poa Literária promove uma homenagem ao escritor e compositor carioca. Diversas fases da vida do poeta e também da obra do poeta vão ser debatidas em um bate-papo que acontece hoje no auditório do Prédio 9 da PUC, a partir das 9 horas da noite. O evento tem a entrada franca. E participam desse encontro a cantora e compositora Bianca Obino, que você vê aí no vídeo, o músico Felipe Azevedo, o contista Guto Leite, e o compositor Everton Benck. No próximo bloco tem música ao vivo aqui no Estação Cultura, com o espetáculo Pitocampo. Nós já voltamos. Bom, no bloco passado nós falamos de Vinícius de Moraes e agora vamos falar de Tom Jobim. A cantora Vanessa da Mapa é atração neste domingo aqui em Porto Alegre. E o repertório é dedicado à obra de Tom Jobim. No show, Vanessa vai interpretar 22 músicas de Tom Jobim. O espetáculo comemora os 50 anos do primeiro lançamento do álbum do músico e integra a série de shows Nívia Viva Tom Jobim. A apresentação é neste domingo, no anfiteatro Pôr do Sol, às 4h30 da tarde, com entrada branca. O Pelotas Gás Pestival teve a presença de dois grandes nomes do jazz brasileiro, que estão prestes a completar 80 anos. João Donato é um deles e nós mostramos aqui na Estação Cultura uma reportagem com ele no início da semana. E o outro é Raul de Souza, instrumentista que construiu uma carreira internacional e hoje mora na França. que a gente não quiser Berthes e Marcos, de Manuel e Marcos, porventura, e os dias no início do Brasil, e a companhia do Jornal na França. A gente tem que te trazer em Montesquintos para o Brasil. Já estão tomando apenas um dos anos que o Brasil está no Brasil, Não podem ter um dos anos, os anos no Brasil são os dias no Brasil, e os dias no Brasil são os dias no Brasil, e o Brasil é o Brasil. Aqui é o Brasil, e os dias no Brasil são os dias no Brasil. e no nosso lado está na terra, a terra de 57 mil euros. A terra de um peraleco. No Brasil, no Brasil está tudo de repente com este sorriso que nos也是 comunicando, por exemplo, no que este companheiro depender do mundo da natureza antes de recorrer a casa, esclareceu o corpo do corpo, por exemplo, por isso da proposta de housemóscrova. E depois do mercado de loja da vida. O mercado de loja da vida. Loja é uma oposta entre os carros. Obrigado. 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 Olha só que bacana neste final de semana acontecem as últimas apresentações do Musical Pitocando, do Teatro de Câmara. Oi, Cláudio. Oi, Matheus. Que legal receber vocês aqui. A gente está acompanhando este projeto desde lá do início. Tem sete anos já. Nossa, sete anos já de pitocando. Bastante tempo, né? E o bacana é que esse projeto, ele está sempre se movimentando, com novas apresentações, também CD, agora no DVD. Agora guardando hoje o DVD, está fresquinho, pronto, para a de tarde chegar no soma lá da Spectrum Vídeo, vamos gravar o nosso DVD. Matheus, deu uma temporada curtíssima no Teatro de Câmara, foram três finais de semana, agora chega-se às últimas apresentações. Como é que tem sido a repercussão, assim, deste momento do Vitor Campo? Muito legal. Casa cheia, todos os dias ali no Teatro de Câmara, bem localizado, cidade baixa, 16 horas. Teve no meio, desde os dias do Dia das Mães, então também acaba abandonando a família, né? Pra sair, fazer algum programa. Loco de uma casa, espero que uma semana também esteja casa cheia, que quanto mais a gente melhora pra se apresentar, a gente faz pra que tenha bastante gente, porque o povo vive, né? E a criançada se envolve bastante. Tem sempre muito bom o retorno das crianças na saída, a gente fica ali batendo um papo com elas e sempre é muito afetuoso o contato com elas. Olha, a gente tem uma afetuosidade também que envolve o próprio repertório, né? A maioria das músicas são músicas de domínio público. Domínio público, é um repertório que a gente pesquisou, são músicas de todo o Brasil, né? Então tem influência africana, portuguesa e das demais culturas que formam esse país. E essas músicas, então, interpretadas com aquilo que a gente trouxe só uns setezinhos de instrumentos, mas são mais de quarenta instrumentos que a gente utiliza. O teatro nosso também no palco ajuda a Liana, que hoje não pode estar aqui. E é uma coisa importante, assim, cheguem bem cedinho, porque tá anotando mesmo. E antes dos setapes tem as mini oficinas com as prontas da casa elétrica. Então, quarenta minutos, exatamente, em torno de quinze e quinze ou quinze e vinte, as gurias estão lá propondo atividade de música, atividade de colagem, de recortar também, assim, fazer dobraduras com as crianças. Alguma coisa que vai ser utilizada, inclusive, depois do espetáculo. Então, todo mundo já vai se divertindo, já vai chegar. As crianças já vão sendo recepcionadas, devagarinho, porque elas estão muito pequenas, né? Para crianças de zero ou oito anos, não fiquem com medo, papais e mamães. Podem levar os bem pequenos, eles realmente se sentem menos, papais. E o legal é que vocês mostram, assim, que dá para tirar um som, né? De qualquer... De muitos objetos, né? Aqui tem umas madeirinhas, né? Que batendo... Isso, são as clavinhas coloridas. A gente trouxe o celofano, que a gente acaba... Não vamos dar agora nesse momento, mas é uma matéria que a gente tem no palco. Tem bombona, tem garrafas de vidro, que é o nosso microfone. E esse pote de comida de peixe, que a gente faz, assim, cachixi, que é um desazinho. São muitos instrumentos. Tem instrumento da Índia, tem instrumento... Onde mais? Também tem o... Onde mais? Onde mais? Da Austrália. Assim, ó. É um encanto para os olhos e para os ouvidos. Eu fui ver o espetáculo, eu acredito que lá no Casarão Verde, você tem navegantes, era uma sala, assim... Era um contato super direto com vocês no palco, né? E as crianças ficavam enlouquecidas, levantavam, entravam no palco, dançavam e cantavam juntas, né? Sim, ele tem essa proposta também, né? Ele traz as crianças para poderem também participar. São 25 canções, elas são interpretadas em 45 minutos. Então, são canções curtinhas para poder também manter esse público atento, porque criança é um público diferente, né? A gente não só precisa apresentar um produto muito bacana, de muita qualidade, como também bem adequado para a atenção deles na rede, como é que ela vai se apresentar. E quem for no espetáculo também consegue comprar os CDs do espetáculo? Os CDs da venda, que hoje, infelizmente, tivemos, né, este problema. Eu não trouxe o CD para mostrar. E nós temos lá, tanto o CD, quanto alguns materiais que estão feitos também lá na Produtora, na Casa Elétrica, podem ser adquiridos também. Os materiais são 20 reais, 50% do clube do assinante. Classe artística, que mais? Adultos, com 60 anos ou mais. E estudantes também têm desconto de 50%. Legal, então, Pitocanos, sábado e domingo, 4 horas da tarde, no Teatro de Câmara, Rua da República, 575. Obrigado pela participação de vocês aqui. Quando lançarem o DVD, a gente está aqui aberto para falar sobre o trabalho. Estadão Cultura fica por aqui. A gente se vê na próxima edição e com um pouco mais de Pitocano. Tchau. Mandei fazer uma casa de painelinha Dei painelinha que o vento eu posso a levar Oi, passa sol, oi, passa chão, oi, passa vento Só não passa movimento, se lembro a rodar Achei bom, bonito Meu amor, brincar Meu amor, brincar Se irão da maneira Brincar, tirandeira Brincar, passar Não tem prazer Uma casa de painelinha Dei painelinha Que o vento eu posso a levar Oi, passa sol, oi, passa chão, oi, passa a ver Só não passa o sol de um medo E o vento eu posso a levar Então pensa o vento eu posso a levar E o vento eu posso a levar E aí